Oi gente, vocês vão ver muito a Karina por aqui nos vlogs porque agora ela vai passar quantos dias? 4 meses, 4 meses aqui na Karina, mentira, 15 dias, aqui com a gente e a gente já tá testando algumas diquinhas de amiga né, a gente passou óleo de coco e a gente dormiu, olha o estado do cabelo, a gente só não passou na raiz, por ser óleo as vezes fica muito oleoso a raiz depois pra tirar, e eu nem sabia dessa dica, aí só passa mecha por mecha daqui pra baixo, pra não deixar pegar na raiz, E as minhas pontas estavam super ressecadas, e aí ela falou encharca bem, que é bom, então vamos ver, e o Miguel tava na cozinha almoçando, daqui a pouco a gente vai almoçar também, e vamos tomar banho primeiro porque não dá não dá, não dá, mas é cheiroso, eu achei que era mais fedido, é cheiroso, dá até pra comer, lanca o cabelo, vamos tomar banho agora, E aí, como você também? Vamos pôr no chão pra lá, e brincar? Hummm 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 Agora a gente veio aqui numa lojinha de queijo, tem muitos vinhos, e eles tão ali na frente provando queijo, e aí tem mais coisas aqui ó, e meu cabelo ainda tá molhado, né Karine? É Eles tão conversando com as pontas duplas Saiu as pontas duplas, viu? Tem geleias Esse salto é muito bom Salto E eles tão provando os queijos aqui ó Vamos desenhar? Que lindo! Miguel! Que desenho lindo, olha tia o desenho do Miguel! Ei! Que lindo! Ai! Que lindo! Olha pra mamãe! O que que você tá fazendo? Hummm Hummm E alguém achou o pote de trigo E tá brincando Olha aqui pra mamãe! Olha aqui! Miguel! E como vocês viram, meu filho lindo, maravilhoso, achou o pote de trigo Ai, estava eu cozinhando, e ele aqui brincando, nananã, nananã Olhei pro lado, vi ele com o pote na mão, ele abriu o pote E a hora que eu olhei, ele já tava jogando pra cima o trigo Eu vi que ele tava muito quietinho E aí, pra me terminar de fazer a comida, porque eu tava com fome e ele também tava com fome Deixei ele brincar Mas como nem tudo é flores, sou eu quem limpo a bagunça que ele faz Eu que limpo a bagunça que eu mesma faço Então, vou limpar isso aqui, vou mostrar o Miguel Um anjinho dormindo pra você E agora, vou limpar-me a minha casa de farinha Hahaha Quem que não deixou a mamãe ir pra casa? Quem que acordou chorando? E aí eu vou aproveitar, vou no mercado Porque não tem o pá Eu preciso de pá Para catar todo aquele trigo Ajuda a mamãe a colocar pra gente ir passear Vou aproveitar Que o papai também chegou, né papai? É Vamos colocar o chinelo? Fala oi Vamos colocar o chinelinho pra gente ir? Vai todo de vermelho? Você vai todo de vermelhinho? É Vamos colocar o shortinho Que shortão Mamãe nunca usou esse shortão em você Que grande esse shortão, mãe Dá uma boa, mamãe Que lindo Fala 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 E o pior de ir no mercado E ter que guardar, né Miguel? Vem ajudar a mamãe Leva esse aqui pra mamãe Esse tá pesado, cuidado Traz aqui pra mamãe Vem Amiga, eu tô lá na sala E aí no mercado eu comprei esse creme de avelã Vamos ver se é bom Acho que não é igual a Nutella Mas Nutella, gente, estava R$26,00 Uma coisa assim Então eu peguei esse daqui e tava por R$8,00 Tá ouvindo a mamãe falar, você veio aqui, né? Se eu sou a Pequinha Você não quiser ajudar a mamãe a guardar? Fala, foco Não quer? Vem Mamãe tá guardando a compra Mamãe comprou a ervilha pra ver se você gosta Temos um shampoo Eu sempre uso o transparente E dessa vez eu comprei o da L'Oreal Eu fui vendo que tinha leite ninho E aí eu comprei esse aqui Eleger Eu gosto de comer leite ninho Eu nem gosto de falar as coisas que eu compro pra vocês Porque assim fica tudo Ai, credo Não acredito que você come isso Mas eu gosto de comer leite ninho Com um pouquinho de água E um pouquinho de nescau Fica um cremezinho assim de chocolate, sabe? Muito gostoso E comprei essa bolachinha aqui também E agora já tá quase na hora dele dormir Então eu vou fazer o migalzinho dele Eu faço ou de aveia ou de maisena Então eu vou fazer a de aveia Faz um tempinho que eu não faço pra ele E aí eu sempre coloco uma bananinha Eu já falei em algum vídeo pra vocês como que eu faço Mas eu nunca mostrei Eu uso esse leite aqui pro miguel Ele ainda tá se adaptando ainda Mas... Estamos tentando Eu vou fazer o que eu faço Sobe no papai, Miguel! A criação do céu e da terra, olha aqui, a girafa, o elefante, o elefante, o elefante, o elefante, o elefante, o elefante. A girafa, o elefante, a coruja, o patinho, Deus criou todos os animais, olha aqui, o urso, o sapo, e cadê a vaquinha? A tita! Cadê a vaquinha, Tinha? Ih, não quer mais ver? Vamos achar, aqui a vaquinha aqui, como que a vaca faz? Mu, Adão e Eva, olha o Adão com a maçã na mão, o leão, Daniel na cova dos leões, como é que o leão faz? Ele faz assim com a mãozinha, olha aqui, o nenenzinho no colo de Sara! Jesus ressuscita, olha o ojinho aqui perto de Jesus! 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 Obrigado.